Olha só, amigos, deixaram, a gente voltou, né? Mais uma vez estamos nós aqui com o E10 e os nossos convidados especiais de hoje. Gente maravilhosa aqui. Eu quero aproveitar a presença do André Sanseverino, que está relançando já há alguns meses, há cinco meses, a revista Playboy está nas bancas graças à iniciativa, à coragem do André. E André, uma coisa que a Playboy sempre teve como um dos seus pilares foi a qualidade fotográfica, né? Eu não estou dizendo isso porque você fazia parte da outra Playboy e está fazendo parte dessa, não. Simplesmente porque era assim, né? Eram apenas os melhores que faziam as fotos para a Playboy. Antes, eu lembro que era a revista do homem, né? No princípio que abriu, botou na banca, porque ainda não tinha um acordo com a Playboy. Na verdade foi na época, por causa da ditadura. É, por causa da ditadura, né? A ditadura não autorizou. Exatamente, a ditadura militar tinha proibido. Então, revista do homem, que mostrava a mesma coisa, só que tinha outro nome, né? E aí, depois, veio então a liberação para que ela se chamasse Playboy e fosse o braço brasileiro da Playboy. Naquela época, e até o final da Playboy, na abril, ela tinha fotógrafos extraordinários com quem você trabalhou. Você teve um dia a dia, né? Quantos desses, em quais desses você pode ter se inspirado e quais desses você levou para a nova Playboy? Ou você pede para que eles colaborem com a nova Playboy agora, sob a tua direção? É, na verdade, assim, tem ícones na fotografia brasileira que eu tive prazer de trabalhar, de acompanhar o trabalho. E que, na verdade, assim, hoje, mais do que isso, se tornaram amigos, né? Mas, assim, o respeito e a visão de fã do trabalho deles continua, né? Entre eles, o Duran, o Triplo e o Valério Trabanco. Quer dizer, o Bob, né? O Bob, quer dizer, são pessoas que fizeram a Playboy no Brasil, né? Quer dizer, e eu acho, assim, existe um grande diferencial também na Playboy, que é a história do portfólio, né? Quer dizer, na verdade, assim, eu acho que é uma revista que realmente propicia ao fotógrafo a sua assinatura, né? Que existe esse reconhecimento. E eu falo por mim também, afinal, eu comecei através do concurso Novos Talentos da Playboy. Ah, foi? Foi. Olha só, rapaz, eu não sabia dessa. É, eu, assim, eu ganhei o concurso, né? E foi um divisor de águas na minha vida. Tanto é que isso é uma coisa que eu espero reeditar em breve, né? Claro. Porque, assim, foi o que me abriu portas. Então, te respondendo, assim, todos esses grandes fotógrafos estarão na nova Playboy. Na verdade, assim, a gente está fazendo toda uma programação para isso, até mesmo porque são participações que não podem acontecer de uma forma simples, né? A gente espera homenageá-los nesse percurso agora. E eu estou, quer dizer, mais uma vez, entra aquilo que eu falei. Quer dizer, eu tenho... A vida tem me proporcionado situações incríveis. E volto a reafirmar, uma delas é estar na sua frente. Ah, para com isso. Porque, assim, sempre fui muito fã do seu trabalho. Obrigado. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus e trabalhar. É isso. Poxa vida, você sabe que tem, como você citou, o Trípoli, o Duran, o Bob Wolfson. Tem um cara que eu também adoro, que você deve conhecer bem, que é o Lháser. Sim, sim. Um excelente fotógrafo também. E que, de repente, ficaram com um campo muito mais restrito, né? Quando a Playboy estava saindo das bancas. Quer dizer, poxa, e agora? Não porque eles só fotografam em nus. Não é isso. Pelo contrário. São fotógrafos. São grandes. São artistas fenomenais, como você o é. Mas, agora, com essa porta, então, muito mais para poder mostrar a sua arte. É, e na verdade, sim. A gente fala que a nova Playboy... Porque uma das coisas que diferencia muito é que, hoje, a nossa estrela de capa... Ela, assim, a gente fala, a mulher agora tem voz na Playboy. Então, ela escolhe tudo. Ela escolhe o fotógrafo que ela quer fotografar. Ela escolhe a locação que ela quer, o tema. E, voltando um pouco a mim de novo, eu sempre fui um fotógrafo de moda também. Então, uma das referências que eu gosto de dar é por que a Lady Gaga faz sucesso? Ou grandes artistas internacionais. Porque se tem um clipe dela e ela está vestida de sereia, né? O paetê da cauda de sereia dela é o paetê que desfilou em Milão, né? Exatamente. Então, o que a gente está com a nova Playboy? É buscando essas referências. A gente quer que o ensaio realmente seja visto como um momento único de estrela, em que a nossa estrela possa ter a foto depois na sua sala de estar, né? Então, é um momento muito mágico isso que a gente está vivendo. Maravilha. Você falou uma palavra que para mim é chave, momento mágico, né? Eu só queria fazer um momento de recordação. Quase todos os programas nossos aqui eu faço. Que é o seguinte, eu sempre que tenho algum problema maior, eu me remeto ao moleque que eu ainda consigo manter dentro de mim. Aquela criança ou aquele pré-adolescente ou aquele adolescente que eu ainda consigo manter um pouquinho aqui, né? Apesar da idade, você sempre mantém um pouco espiritualmente aquele cara preso, que é para ele te aconselhar, para ele não deixar, para que ele faça com que a tua chama não diminua, né? E uma das minhas grandes memórias, costumo dizer isso aos nossos queridos amigos de casa, uma das lembranças maiores é a do sabor, né? Eu lembro que na minha infância tinha um chocolate, que era o chocolate pan, que fabricava umas coisas maravilhosas, por exemplo, moedinhas, né? Tinha moedinhas envoltas num papel, está aqui, né? Papel moeda, né? Vamos dizer assim, né? E um verdadeiro papel moeda, eu adorava esse chocolate, né? E era um chocolate que já existia há sei lá quantos anos antes de eu nascer, né? Então, meus primos mais velhos, meus pais falavam dele e tal. Tinha aquele outro que era um lápis de chocolate, né? Lápis de cor, só que de chocolate, estão eles aí também, né? E olha, a pan continua fabricando exatamente na mesma embalagem, com as mesmas características, o mesmo tipo de produto, ainda hoje você encontra, com o mesmo sabor. E isso acrescido dos novos lançamentos, os bombons maravilhosos, super recheados que eles criaram, né? Um todo, uma gama de produtos diferentes, né? Passas com chocolate e tal, uma coisa maravilhosa que você só encontra em qualidade em chocolates pan, né? Chocolate pan desde 1935, fazendo a delícia, pelo menos, desse meu menino que está aqui dentro e que me ajuda muito, né? Não só comendo chocolate, mas também me aconselhando, me fazendo ter coragem naqueles momentos em que eu fraquejo, me fazendo ser meio sacana quando é necessário ser, né? O chocolate pan tem me ajudado bastante e eu acho que eu não tenho me saído tão mal assim. É isso aí. Ah, sim, está na hora daquele nosso quadro da participação, né? Das pessoas, eu queria mostrar para vocês, todos os nossos queridos convidados, nós temos um quadro aqui, que é aquele quadro que pede as pessoas de casa para realizarem uma ação. Seja qual for, ainda que seja, você, depois de usar um papel para anotar alguma coisa, pegar esse papel e jogar no lixo reciclável. É o mínimo que você pode fazer, né? Uma bituca de cigarro, você jogar no lugar certo, você não simplesmente descartar aquilo de qualquer forma, já é uma forma de você estar fazendo uma ação. Se você for esperar o governo, principalmente o nosso, não vai dar certo e você está cansado de saber disso. Agora, semanalmente nós recebemos vídeos de ONGs, de associações, de grupos de pessoas que se unem para fazer ações bacanas, ações de benemerência, ações de assistência e hoje não é diferente. Nós vamos ter aqui um vídeo para mostrar para vocês da ação que a vivenda vem desenvolvendo. Põe na telinha. Qual é a marca que você quer deixar? A sociedade unida, numa ação, tem um forte poder de transformação. Tem muita gente que já faz. Acredite, você também é capaz. Olá, eu sou o Fernando Assad, do programa Vivenda, que é um negócio social que faz reformas habitacionais para comunidades de baixa renda. Eu não sei se é de conhecimento de todos, mas um dos grandes desafios que a gente tem hoje nas cidades é a questão das favelas. Hoje no mundo a gente tem cerca de um bilhão de pessoas vivendo em favelas e a projeção para 2030, daqui a poucos, 14 anos, é que esse número suba para quase dois bilhões. Ou seja, a população que vive em favelas está aumentando no mundo e a gente precisa ter soluções para promover que essas pessoas vivam em condições mais adequadas, mais dignas e salubres. No Brasil, a gente tem uma curiosidade quando a gente olha para a questão habitacional. A gente tem um déficit de 5 milhões de casas que a gente precisa construir para resolver o problema habitacional. É o que a gente chama de déficit quantitativo. E para isso existem uma série de programas, como Minha Casa Minha Vida, como um grande destaque. O que pouco se fala é que a gente tem um outro déficit, que é um déficit duas vezes maior, de cerca de 11 milhões de moradias, que é não um déficit de construção, mas sim um déficit de reforma. São casas que já existem, mas que são inadequadas, que precisam de reforma para elas serem casas dignas para uma pessoa viver. No programa Vivenda, nós criamos um modelo que entrega reformas de baixa complexidade e alto impacto social a um preço bem acessível. Nós parcelamos essa obra para o morador em até 15 vezes, em parcelas que cabem no bolso. E junto a isso, a gente oferece nesse pacote arquitetos, pedreiros e o material de construção, facilitando a vida para o nosso cliente. Tem uns ralos antigos que eles não têm um sonfonado. Sempre está vindo cheiro para mim de casa. Ali tem criança, tem, né? A assistente social do Sassu vai me visitar, aí me deu essa ideia do Vivenda, porque vazava água na vizinha, do banheiro. E você faz tudo e tira todo o cheiro que estava vindo daquele serviço. E você tira, você consegue tirar tudo e deixar tudo cheiroso. O programa Vivenda tem um modelo de negócio que exige a compra dos materiais a um custo muito baixo. Eu estou falando de empresas de louças de banheiro, metais, tubos, cimento. Juntando essas empresas para que, juntas, encontremos um caminho para fazer Vivenda pagar um custo mais baixo pelos produtos que ela compra e a gente também ter lucro nessa operação. A gente começou a falar com os moradores, com os clientes, após a reforma, e a gente começou a entender que o impacto da reforma não é só na dimensão física, é muito mais. Então a gente ouvia coisas, por exemplo, agora meu filho pode estudar, porque ele tem um lugar para apoiar o livro. Eles gostaram, porque a água cai forte, né? Que eles tomam banho. Ou mesmo uma outra senhora que disse, agora eu vou poder fazer uma festa de aniversário para o meu filho, porque agora a gente tem um banheiro que eu não sinto vergonha de convidar as pessoas para vir à minha casa. Ali a gente começou a entender o real impacto de uma reforma. Bom, nós temos dois modelos de atuação. No primeiro, o próprio morador paga pela sua reforma. No segundo, que é voltado às famílias mais vulneráveis, uma outra pessoa paga por essa reforma que é doada para essas famílias que não têm condição de pagar. E nós temos alguns parceiros que doam reformas para essas famílias mais vulneráveis. Então, existem uma série de formas de vocês colaborarem tanto com a causa habitacional quanto com o programa Vivenda. Seja operando nessas parcerias que envolvem a nossa atuação, seja doando reformas também. E a atuação é muito importante. Então, nós convidamos vocês a fazerem parte do programa Vivenda, nos mandando um e-mail no reformas.programavivenda.com.br e visitando o nosso site www.programavivenda.com.br Qual vai ser a tua ação no mundo? Então, está aí. Agora, a pergunta sou eu que faço. Qual vai ser a tua ação para poder ver se as coisas melhoram um bocadinho, se elas mudam? Faça essa ação e mande um vídeo para a gente. Não precisa ser uma coisa super profissional. Mande um vídeo para a gente do que você está fazendo e ele vai ser exibido aqui. Obrigado, desde já, pelo que você fizer. Gente, eu queria ir para o comercial, né? A gente tem um comercial ainda para pagar, se não me engano. Tenho, né? Então, eu queria perguntar se a Renatinha não quer dar mais uma palinha. Eu sei que eu estou explorando para caramba hoje. Eu vou só pedir, é que vocês falaram sobre reciclagem, essa ação legal. Claro, claro. E eu tenho um musical agora, que eu não te contei, um musical infantil, que se chama Ver de Perto. É sobre reciclagem para a criança, né? Reciclagem, como cuidar da água, do lixo. Olha, que bacana. E todas as músicas são minhas também. É a tua ação. A minha ação. Então, eu vou cantar uma partezinha de uma das músicas, tá? Por favor, fica muito à vontade. Fala do lixo. Vamos lá. Fala do lixo. Mas escorrego numa casca de banana, enfio o pé no capo de caldo de cana. Jogar lixo na rua é muito feio.